Olá, gente, bom dia. Nove horas agora, horário aqui da Austrália. O Brasil deve estar sendo oito horas da noite. Então, como prometido, né, eu venho prometendo uma live sobre a última etapa do WBA há muito tempo, né? Última etapa do WBA não, última etapa de revalidação na Austrália há muito tempo. E aí, a galera entrando, tudo bem? Já sei que essa é uma live muito específica, muito específica mesmo. É, nem todo mundo que é médico e tá vindo pra Austrália tem interesse nessa live. Mas, e principalmente, nem todo mundo que não é médico, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a última etapa, que é uma das etapas mais importantes pra gente conseguir a cidadania australiana, que é o nosso maior objetivo, né? São anos aí de luta perrengue pra gente conseguir essa cidadania e se transformar 100% médico aqui na Austrália. Então, assim, a galera tá entrando. Boa noite pra vocês do Brasil. Bom dia aqui na Austrália. Recebi algumas perguntinhas de vocês, que eu vou tentar responder ao longo dessa live. E eu gravava muito conteúdo pro YouTube, mas... Assim, tempo até tenho, mas eu comecei a ficar com muita preguiça de editar vídeo e não sei o quê. E acabei que deixei um pouquinho pra lá. A vida offline começou a me ocupar bastante, né? Então, a gente começou a deixar um pouquinho de lado, mas eu acho que vou fazer essa live pra tentar ajudar a comunidade brasileira, que tanto me ajudou ao longo desses anos. Mas eu estou com uma segunda tela aqui, que eu estou gravando, para o YouTube. Então, se você não conseguir acompanhar essa live aqui, que vai ficar salva, vai estar lá no canal do YouTube. Você que tá aqui no YouTube, subscribe aqui no canal, curta, compartilha. Tem um amigo médico aí, que tem interesse de vir pra Austrália. Tamo junto, o interesse é ajudar. E pra começar, gente, pra quem não me conhece, então, né? Um pouquinho da minha história. Meu nome é Vinícius, sou médico, me formei em 2017 lá no Brasil. E desde então eu venho nessa luta pra revalidação médica. Consegui meu primeiro emprego aqui em 2022, ano passado. E agora eu tô na última etapa pra me tornar médico com General Registration aqui na Austrália. Vocês estão me escutando direito, gente? Tô falando aqui, mas eu também nem sei se tá indo. Dá um joinha aqui, só pra saber se tá tudo certo. É a minha primeira live aqui no nosso canal, já participei de algumas. Mas eu não sei se tá indo. Tá tudo certo, gente? Posso continuar? Só dá um joinha aí pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, então tá. Se tiver algum probleminha, é só falar, tá? Então, gente, olha só. Eu acredito muito em mentalização, em que as coisas vão acontecer, né? No poder da palavra e do agora. E tem uma música que eu uso até no meu... Ó, tudo certo com a live. Obrigado, Pedro. Tem uma música que é uma paródia australiana que eu escuto todos os dias quando eu tô indo pra trabalhar, que faz parte até da minha chamadinha no meu... No meu YouTube, que é essa daqui, olha. Consegue estar? Gente, essa música me dá uma energia. Não sei nem se eu posso continuar aqui, mas essa música me dá uma energia pra continuar, que vocês não têm... Estão entendendo. Todo dia eu fico mentalizando a minha cidadania, fico mentalizando tudo bonitinho, que um dia vai acontecer. E você que é médico, que tá no Brasil, que tá com vontade de vir pra Austrália, saiba que é possível. Então, pra não perder tempo, a live de hoje, eu dividi em tópicos. É uma live extremamente importante pra você que é médico, que tá no Brasil. Vamos falar sobre WBA, que é a última etapa pra gente conseguir se tornar, graças a Deus, médico aqui nessa... Nas terras australianas. Então, assim, no final da live, eu vou responder pra você, porque eu recebo algumas perguntas perguntando assim, Vini, você se arrepende de não ter feito o clinical? Será que eu me arrependo de não ter feito o clinical? Eu vou responder no final da live pra você. Então, assim, pra começar, pra ser médico aqui na Austrália, um resumo geral, você precisa fazer praticamente quatro etapas. A primeira é a prova teórica, que é a prova de múltipla escolha, que você pode fazer até mesmo no Brasil. A segunda é a prova de inglês, e a partir da primeira e da segunda prova, você tá apto a aplicar pra uma vaga de junior doctor aqui na Austrália. A terceira etapa seria essa que eu estou agora, ou você pode fazer uma outra pra substituir essa, que é um dia de prova. Então, a terceira etapa é a prova prática, que você pode marcar um dia, ah, vou fazer dia 11 de outubro, que só acontece em Melbourne, pode ser online ou presencial, e você tem 16 casos, e tem que acertar, acho que 11 desses 16 pra conseguir passar. A taxa de aprovação é muito baixa, é como se fosse 29% das pessoas que passam. E justamente pela taxa de aprovação ser baixa, tem uma outra categoria, que é o Work Basement Assessment, que é esse que eu tô fazendo, que é o WBA, que é pra você conseguir substituir essa última etapa. E o rate de aprovação, ele é bem mais alto. Então, o WBA, basicamente, é isso. Você, ao longo de 10 meses, dependendo do hospital, você consegue fazer alguns assessments e consegue substituir. No hospital que eu tô, o programa é de 10 meses, mas a gente sabe que não é todos os hospitais que são de 10 meses. Tem hospital como em Newcastle, que você, em 6 meses, consegue fazer o programa. Mas aqui em Sunshine Coast, que eu tô, são 10 meses de programa, que você divide em algumas provas que você vai fazendo ao longo do processo pra conseguir essa tua general registration. E onde é que tem, então, esse WBA aqui na Austrália? Não é todos os lugares que tem WBA, gente. Como eu falei pra vocês, eu morava em Tweety Heads, que é uma cidade que eu amava, só que não tinha esse programa. Pra vocês terem noção, em New South Wales, que é o estado que eu trabalhava, 7 hospitais, ou 7 companhias médicas, eles faziam esse programa. Em Queensland, que é onde eu tô, 6 hospitais, ou redes de saúde, fazem esse programa. Em Western Australia, 4. Em Victoria, 3. Em South Australia, 2. E na Tasmânia, 1. Não significa que é só um hospital, mas é uma rede de hospitais, só tem uma rede de hospital. E, consequentemente, acaba sendo um pouquinho mais competitivo pra você entrar, principalmente com a primeira vaga, nesses hospitais. tanto que eu consegui com a minha segunda vaga. Minha primeira vaga na Austrália foi em Tweety Heads, que não tinha esse programa. Então, pra eu continuar lá, eu teria que fazer o meu clinical, que é aquele que a taxa de aprovação é um pouco mais baixa, ou fazer, buscar alguma outra alternativa, que pra mim valeu super a pena, e eu acabei buscando aqui pra Sunshine Coast. Então, só que esse programa, ele tem alguns critérios pra você conseguir fazer parte dele. Não é assim, todo mundo que aplica, que consegue fazer parte. Ele é um programa de mérito. E o que que é isso? Sendo um programa de mérito, não tem prova, não tem... Tem uns critérios bem objetivos, assim. Por exemplo, eu mudei pra Sunshine Coast no início de fevereiro. E eu poderia ter aplicado pra logo assim, assim que cheguei, aplicar pra vaga? Não. Eu ia falar poderia, mas não, não poderia. porque eles consideram que você está apto pra aplicar depois de você ter um período de experiência no hospital. E até onde eu sei, aqui em Sunshine, é o período que é mais rápido, assim, pelo menos que eu conversei com alguns colegas, pra conseguir essa vaga. Eu demorei cinco meses trabalhando aqui pra conseguir estar dentro do programa. E eu conheço gente de outros hospitais que a fila de espera tá entre um ano, dois anos, até mais. que eles procuram outras alternativas pra conseguir fazer a sua revalidação de diploma, né? Então, aqui em Sunshine, eu consegui em cinco meses. Mas a lista de espera varia de cinco meses a uns dois anos, mais ou menos, pra você entrar. E lembrando você médico, que quando a gente chega na Austrália, a gente tá com Limited Registration, que é o nosso registro limitado, e nós temos quatro anos pra conseguir a General Registration, que é pra você conseguir ser realmente 100% médico aqui na Austrália. Então, assim, alguns critérios que eles colocam pra você fazer parte do programa de WBA. O primeiro dele é que você precisa tá no PDIY2, que é o segundo ano pós-formado. Não pode ser um interno, né? Você tem que tá com dois anos a mais, dois anos plus de formado pra conseguir aplicar. E você tem que ter feito pelo menos dois termos de rotação no hospital que você tá com feedbacks positivos no final de cada termo. Eu, por exemplo, tô aqui em Sunshine Coast, tô fazendo rotações. Então, um ano ele é dividido em cinco termos. Pra você poder aplicar pro WBA, como eu falei, é um programa de mérito, você tem que ter dois termos, dez semanas cada, com satisfatório. Ou seja, cada final de termo o seu supervisor vai te dar um feedback, e esse feedback tem que ser positivo pra você poder aplicar pra vaga de WBA. ou seja, não é tão direto assim, tem alguns critérios. Além de você ter que ter esses critérios, quando você aplica, você tem que fazer uma cover letter, que é você meio que se vendendo, falando por que que eu devo fazer parte desse programa, o que que isso vai me ajudar na minha formação. Você não precisa fazer entrevista, mas você precisa dar dois referências pra eles entrarem em contato. então você precisa ter duas referências positivas. Eu dei uma referência lá de TweetHeads, porque eu poderia ter referências nos últimos 12 meses, e uma tinha que ser uma nos últimos 12 meses e outra que eu estava trabalhando agora. E é isso. Então, não é um programa assim que você entra direto, por isso que muita gente acaba optando por fazer o clinical, que é uma prova que depende muito mais de você, e você tá lá e fazer as provas e passar. Eu optei pelo WBA por quê? É bom até falar sobre isso. Eu optei pelo WBA porque eu nunca fiz o clinical, mas eu vi muita gente que não teve uma boa experiência com o clinical, e não é um programa barato o clinical, né? Além de ser muito sofrimento, de você às vezes ter que pagar um curso pra fazer, que fica em torno de 5 mil dólares, mais a prova do clinical, que fica em torno de 5 mil dólares, e se você não passa, tem que pagar mais 5 mil dólares, então é uma coisa que ia gerar muita agonia. Eu optei pelo caminho do WBA justamente porque eu acho que ia me deixar um pouco mais pais de espírito, assim, sabe? Eu acho que é um caminho muito mais certo. Como a taxa de aprovação é maior, eu entrei agora em agosto, eu termino em junho do ano que vem. Então, se tudo der certo, eu já consigo aplicar pra minha General Registration ano que vem, com 2 anos e meio de Austrália, o que não é um período muito longo. Eu sei que você que é médico no Brasil pensa, meu Deus, mas você já tá na Austrália desde o ano passado e ainda tá com Limited Registration? Sim, estou com Limited Registration, mas a média pra você conseguir atuar general aqui na Austrália é uns 3 anos mais ou menos. Então, falado sobre os critérios, ah, então Vinícius, então eu tenho, trabalhei, começando de novo aqui, lembra que são alguns hospitais que aceitam esses WBA, então pra você fazer parte do WBA, primeiro, você tem que ter uma oferta de trabalho em um hospital que tem WBA, eu consegui aqui em Sunshine Coast, segundo, você tem que preencher todos esses critérios, você fala, Vinícius, eu tenho uma vaga num hospital que tem WBA, já tenho, sei, dois anos mais de pós-graduado, tenho minha referência, tenho feedbacks positivos, já fiz seis meses trabalhando no hospital, é tudo certo pra eu entrar no programa? Não, porque tem limite, tem vagas limitadas o programa, então eles fazem alguns critérios de, tem até aqui ó, critério para seleção de candidatos, o primeiro critério aqui que eles colocam é os seus anos de experiência, por exemplo, eu tô no meu ano aqui na Austrália, ano três, só que eu me formei em 2017 no Brasil, então teoricamente já tô no meu ano cinco, seis de pós-graduado, isso ajuda muito pra você entrar no programa, mas tem gente que tá no ano três, então se eu que tô no ano seis concorro com alguém que tá no ano três, eu já fico um pouquinho mais na frente, e vamos supor que eu empato com essa pessoa que tá no ano seis junto comigo, aí você vai pela pessoa que tem mais tempo de experiência trabalhando na Austrália, seguido pela pessoa que tem mais tempo trabalhado no estado que você tá, e seguido pela pessoa que tem mais tempo trabalhado no hospital, então não é, a gente fica com uma certa agonia até receber essa aprovação, né? E aí, claro que depois vai ter os seus feedbacks, que tem que ter todos positivos, e acaba sendo como critério de desempate ali, né? Aí você pode perguntar, ah, mas você falou que o Clinical é um programa que você paga cinco mil dólares pra fazer a prova, e aí você faz o... pra você fazer a prova cinco mil dólares, e mais pra fazer o curso cinco mil dólares. O WBA é um programa gratuito? Não. Ó, além de você passar por tudo esse processo, ele não é um programa gratuito. O WBA, ele fica em torno de treze mil dólares. Sim, treze mil dólares. Assuste quem quiser, porque o povo fica assustado. Você paga quinhentos reais quando você entra, mais mil... quinhentos reais, não, quinhentos dólares quando você entra, mais mil dólares pra... pra que é uma taxa, um fila. E aí, ao longo dos anos, do ano, né, eu tenho dez meses pra completar o programa, depois se eu completar cinco meses, eu tenho que pagar cinco mil setecentos e cinquenta dólares e quando eu terminar o programa, eu pago mais cinco mil setecentos e cinquenta dólares. Ou seja, é um programa caro. É um programa que você paga treze mil dólares ao final dele. Aí você pergunta, ah, mas então, por que você não optou pelo clínico? Justamente por aquilo que eu falei no início. É muito individual, tá? A escolha de clínico e de WBA. Eu não optei porque eu sei que nesse programa eu vou gastar treze mil dólares. Eu vou falar pra vocês que eu não sou aquele tipo de pessoa que passa de primeira em tudo, tá? Eu reconheço. Eu sempre fui um aluno mediano, nunca fui o dez, então eu conheço, eu reconheço que eu não passaria, posso estar até me subestimando, mas eu não passaria de primeira. Então, pensa, se eu não passasse de primeira, eu teria que fazer pelo menos duas vezes. Duas vezes seria doze mil reais, também só a prova, mas o curso que eu teria que fazer, que ficaria mais cinco mil reais e eu não saberia quando eu ia terminar. Então, ficaria mais caro do que se eu fizesse o WBA e o meu estresse emocional por não saber exatamente quando eu conseguiria terminar esse programa, pra mim, pesou muito e me geraria muita agonia. Mas é o que eu falo, depende muito de quem está fazendo. Então, assim, o programa, ele é um programa que custa ao total treze mil dólares pagado em dois statements. Estão perguntando aqui, desculpa, mas o que é WBA? Então, Jana, WBA, a gente tem duas formas de conseguir a General Registration aqui na Austrália. A gente faz a prova teórica, o inglês, e aí você tem que fazer a prova prática. A prova prática, ela pode ser dividida, você pode fazer ou clinical, que é a prova que você faz um dia de prova, mas a taxa de aprovação é 29% das pessoas que fazem, passam, e o WBA é Work Basement Assessment. O que é isso? É um assessment, uma avaliação baseada no seu trabalho. então eles vão conhecer você ao longo de dez meses, você vai fazendo pequenos assessments junto com alguns supervisors e ele vai te dando pontuação. Logo mais, eu vou explicar como que funciona esses assessments, porque você tem que fazer ao longo desses anos, desses dez meses. Então é basicamente isso, o WBA basicamente é a prova prática que é o último estágio para você conseguir a sua General Registration aqui na Austrália. Certo? Então, let's move on aqui. Então, como que funciona? Falei de o que é o WBA, falei do preço que você tem que pagar, e agora vamos falar sobre como que funciona o WBA. Como eu falei para vocês, você tem que fazer alguns assessments ao longo dos dez meses. Dez meses, gente, é aqui onde eu trabalho, tá? Porque como eu falei, lá em Newcastle são seis meses. O que muda é que as suas avaliações têm que ser mais pertas umas das outras. Então, assim, o WBA você tem que fazer ao longo de dez meses, você tem que fazer basicamente dezoito avaliações. Das dezoito avaliações, doze delas tem que ser o supervisor tem que avaliar o seu atendimento, você fazendo avaliação física, pegando a história, aconselhando o paciente, como que é as suas anotações. Então, doze delas é uma supervisão da sua consulta. Só que o WBA a gente é avaliado, não é avaliado em níveis muito elevados, tipo, não é avaliado a nível de treinamento, alguma coisa assim. Nós somos avaliados a nível de interno. Ou seja, eles deixam bem claro ao avaliador que quando a gente está sendo avaliado, eles têm que olhar, mesmo que você é algum especialista no Brasil, você vai ser avaliado a nível de interno. Então, o que que é isso? Eu vejo muitos colegas fazendo o clínico e fazendo o WBA, que eles ficam muito focados em tratamento, diagnóstico, acertar a conduta, e etc, etc. Obviamente, médico, você tem que acertar, né? Você não vai também viajar. Só que eles estão muito mais focados na tua avaliação, os seus diagnósticos diferenciais, como você explica o caso para o paciente. Eu uma vez peguei uma paciente que ela teve um, a gente fala mechanical fall, que é quando a paciente, ela caiu, porque tropeçou, alguma coisa assim. E a gente divide em organical fall, que a pessoa teve um, sei lá, pode ter sido algum problema cardíaco, ou teve algum problema neurológico, que caiu, ou simplesmente ela tropeçou, estava tudo bem e tropeçou. Eu avaliei o paciente e falei assim, no final, quando eu resumi a minha história, tipo, ah, então quer dizer que você teve um mechanical fall. E comecei a falar. Aí, quando ela foi me dar o feedback, ela falou para mim, olha, você usou o termo mechanical fall. Esse termo é um termo muito mais médico, então na hora que você fala com o paciente, você tenta usar palavras mais coloquiais, que ele acaba entendendo. Por mais que não é uma palavra assim, né, demais, mas ela falou que sempre a gente vai estar sendo avaliado nisso. A forma que a gente fala, a forma que a gente orienta, os diagnósticos diferenciais, não adianta você pegar um paciente com dissecção de aorta e já falar assim, ah, é dissecção de aorta. E não falar para ela assim, tá, mas quais são os outros possíveis diagnósticos? E só focar na dissecção de aorta. Não, dor no peito, é por causa disso, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, e fazer o aconselhamento. Então, a dica que eu dou para vocês, médicos, né, que estão aqui, vocês vão ser avaliados a nível de interno. Eu sei que a cabeça está muito mais focada em diagnóstico e tratamento, mas você tem que pensar, bro, você tem que pensar no amplo aspecto e principalmente aconselhar, pegar história. A história tem que ser minuciosa, sim, você tem que perguntar a paciente com dor no peito, onde ele mora, outras coisas, tem que perguntar se fuma, bebe, social, como que ele anda, se a mobilidade dele é com walkers, com suporte ou não. Você tem que fazer esse pensamento mais abroalhado, assim, que é o que às vezes a gente peca. Então, assim, como eu falei, a gente tem 12 desses assessments ao longo de 10 meses e você tem que passar em 9. desses 12 assessments são dois de cada grande área, ou seja, dois em emergência, dois em psiquiatria, dois em saúde da mulher, dois em pediatria, dois em cirurgia e dois em general medicine. Larguei mão da Austrália e partiu Dubai. Não, não precisa não. Parece na teoria mais difícil, mas não é não. Então, você tem que fazer dois de cada grande área e aí você tem que passar deixa eu voltar aqui. Você tem 12 mini CX que a gente faz, que é esse que você faz a observação direta de você, duas de grande áreas. Só que você não pode de maneira nenhuma reprovar em duas dessas grande áreas. Você pode reprovar pelo menos em uma dessas grande áreas, mas no total você pode, só pode reprovar três. Ficou muito confuso? Então, por exemplo, tentando dar um exemplo, eu fiz, eu tô fazendo meu mini CX agora, eu fiz emergência, já tá dando tudo certo, tá gente? Eu não tô compartilhando muito aqui porque a gente fica, né? Eu não sei. Vamos viver, depois a gente compartilha o resultado, mas até agora deu tudo certo. Eu fiz dois de emergência, um de saúde da criança e um de saúde adulta. Ainda falta outros pra fazer, eles normalmente colocam você pra fazer uns cinco ou seis cada termo, né? Eu fiz quatro até agora desse mini CX. Então, desses doze, eu tenho direito a reprovar em três, só que eu não posso reprovar em dois da mesma área, entendeu? Por exemplo, se eu fiz, passei, eu fiz um de emergência, se eu reprovar dois de emergência ou dois de saúde da mulher ou dois de pediatria, eu já tô fora do programa, mesmo que eu possa reprovar em três, mas jamais dois na mesma área. Por isso que eles te dão a oportunidade de você fazer a prova quando você estiver se sentindo mais confortável. Eles até fazem uma coisa de exposição, por exemplo, eu vou fazer, tô fazendo preparação pra fazer semana que vem um caso de ginecologia e obstetrícia, que é o que eu quero fazer. E eles te dão exposição pra você participar de rounds na ginecologia e obstetrícia e quando você estiver realmente preparado, você vai fazer a tua prova, o teu mini CX. Então, eles te dão, você não precisa necessariamente fazer quando você não estiver preparado, sabe? Porque, igual eu falei, se você reprovar em dois da mesma área, você tá fora do programa. Mas lembrando que a taxa já pra você é mais de 90%. Então, é uma preocupação nossa, mas é muito difícil, assim. Então, olha, eu falei que são 18 casos, né? 12 deles são esse mini CX. Então, Vinícius, os outros seis, o que que são? Os outros seis é o que a gente chama de CBD, que é Case Based Discussion. O que que é isso? Eu vou pegar, eu vou pegar casos dessas grandes áreas que eu falei que são seis e vou mandar pro meu assessor três casos que eu tenha visto por mim mesmo durante a minha avaliação clínica. Por exemplo, eu pego um caso de emergência, eu vou fazer o meu CBD de emergência. O senior, ele não vai me observar atendendo um paciente, que fica pra esses 12 ali. Esses outros seis, a gente vai discutir um caso que eu já tenha visto por mim mesmo. O meu, eu não fiz nenhum CBD até agora, mas eu tô pra fazer mês que vem. O CBD, por exemplo, na emergência, eu pego um paciente com que eu atendi que teve queda, outro que teve dor no peito e outro que teve síncope. Eu mando o nome desses pacientes, desses três casos. O supervisor, ele vai escolher um desses três que eu mandei e a gente vai sentar e eu vou apresentar esse caso pra ele e ele vai pedir pra eu falar, discutir um caso, entende? Eu não vou estar vendo o paciente, mas ele vai ver o que a gente fez, o que a gente poderia ter feito diferente, quais são os diagnósticos diferenciais, ah, se o paciente chegasse com tal coisa, com, sei lá, outra queixa, o que a gente poderia fazer, ah, os exames de sangue, se chegasse mais alterado, o que você poderia pensar. Então, ele vai discutir aquele caso que você já viu. Entendeu? É um pouco confuso, então, olha, resumindo, temos 18 casos, 12 deles é supervisão e avaliação de como você tá atendendo o paciente, que ele pode avaliar o seu exame física, a sua história, o seu aconselhamento, e você pode reprovar três deles, mas nunca dois na mesma área e os outros seis é pra você fazer esse case discussion, que você vai pegar o seu caso, vai mandar pra ele três de cada área e ele vai escolher um e você vai discutir. E nesse, você pode reprovar só em um. Então, no total dos 18 casos, você pode reprovar em 14. Não, você tem que passar em 14 e reprovar em 4. senão você perde a sua vaga, né, no tão sonhado General Registration. E até onde eu sei, se você reprovar no WBS, você pode fazer mais uma vez. Então, é algo a se pensar. E eu vou mostrar pra vocês aqui, então, como que funciona, né, esses assessments. Esses são os meus quatro assessments que eu fiz, né, assim. São os meus quatro assessments que eu acabei fazendo esse semestre, graças a Deus deu tudo certo. Ó, vou pegar esse daqui que eu fiz de saúde adulta. O que que ela faz? Vou tampar o nome aqui da médica, mas vocês estão vendo aqui, ó, que tem algumas colunas que eu estou sendo avaliado. A primeira delas é História, a segunda é Physical Examination, a terceira é Management Consulting, que é aconselhamento, Professionalism, Working Team, Communication Scale, Clinical Judgment, Culture Competence, and Passion Safety and Quality of Care. Então, eu sou avaliado em todos esses e aqui embaixo ela coloca a sua avaliação. nós somos divididos em Below Expected Level, se você está abaixo, um e dois, o três, que muita gente recebe três, é o level que eles estão te esperando, que é o nível de interno e o Above Expected Level é se estiver acima do level esperado. Esse daqui eu tive a Bovo, né, foi uma surpresa, porque foi um paciente com fall, ela falou aqui eu fiz tudo direitinho, ela ficou feliz com o meu, foi mais do que o nível de interno, não é que eu sou um, não é que eu sou incrível, gente, é porque nós somos avaliados a nível de interno, então se você, eu já estou um pouco mais acima de nível de interno. Então é normal que, tipo, alguns pensamentos clínicos, algumas coisas, sejam um pouquinho acima. Mas a gente, o que a gente tem que ser avaliado é a nível de interno. Mas, por exemplo, pediatria, ó, deixa eu pegar aqui, eu fiz um de pediatria que o meu, não, não é esse, calma. Aqui, Scott. O meu de pediatria foi bom, mas não foi cinco, eu recebi três e quatro. Esse de pediatria foi, foi meio agoniante pra mim. Então, me perguntaram, uma das perguntas que me mandaram foi os casos que você, que eu já tinha feito, né? É, até a Lud ali, Oi Lud, depois eu vou ler as perguntinhas, mas alguns casos que eu já tinha feito. Então, olha só, na saúde da criança, eu peguei um paciente com work of breathing, que ele estava com dificuldade pra respirar. E foi uma situação meio agoniante, porque o paciente, eu tive que atender ele na sala de emergência, na sala vermelha. Então, pensa, eu sou avaliado como interno na sala vermelha, todo mundo ali tentando cuidar da paciente, o paciente estava estável, mas eu tive que pegar a história, porque o nível que eu sou avaliado é nível de interno, então eles não querem saber exatamente o meu manejo, cuidado, paciente, nível de treinamento. Mas daí eu senti um pouquinho que, meu Deus, eu tenho que ser avaliado a nível de interno, mas eu estou no paciente de emergência, eu ficava preocupado com o paciente, mas também estava sendo avaliado, eu tenho que pegar toda a história, eu tenho que perguntar tudo, 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 senão, né, posso me ferar, mas deu tudo certo. O outro paciente foi um paciente que chegou adulto com náusea e vômito, que eu tive que fazer o aconselhamento e pegar a história. O outro foi um paciente geriátrico, que estava com fraqueza. E o outro foi um paciente adulto que teve queda. Então, até agora, foi esses quatro que eu fiz. Eu estou quase pra terminar, esse mês eu quero terminar um terço do programa, e se tudo der certo, aplicar pra essa General Registration ano que vem. Então, assim, aí você fala, ah, Vinícius, então você terminou essas 12, essas 18 casos, você já aplica pra sua General Registration? Não, 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 gente. Aqui na Austrália, tem uma mania de feedback que vocês não estão entendendo. Pro programa do WBA, não adianta você só passar nesses casos, você também é avaliado em outros critérios. Por exemplo, ao longo de 10 meses, eles querem que você pegue feedbacks de 12 profissionais, 12, gente, 12 profissionais que trabalharam com você ao longo desses meses. 6 deles têm que ser médicos, colegas médicos de qualquer nível, e 6 deles têm que ser não médicos. Pode ser enfermeiro, pessoa da administração, auxiliar de limpeza, qualquer pessoa que trabalhou com você pra saber se você é um médico legal, um médico que trabalha em equipe. Isso é muito importante aqui na Austrália, gente. É muito importante. Eles respeitam e eles valorizam demais. Eu, por exemplo, tive que dar esses dias um feedback pra um cara que era acima de mim. Coisa que no Brasil, eu acho que você não dá um feedback pro seu preceptor, entende? Mas aqui você dá feedback para o seu preceptor e eles dão feedback pra você. Então, além de fazer essas 18 casos, que você tem 10 meses pra completar, você tem que pegar 12 feedbacks ao longo dos anos, né, desses meses, e... pra fazer. E você tem que ter feedbacks bons, não pode ter feedbacks ruins. E além desses feedbacks, você tem que ter uma avaliação na metade do tempo que você tá fazendo, né, e uma no final, com um supervisor teu, que daí ele vai falar como que você foi ao longo desses 6 meses de programa e no final, como que você foi ao longo do todo o seu programa. Então, deu pra entender um pouco? É um programa corrido, mas eu, por mais que tenha muito mais avaliações, eu prefiro do que fazer o clinical. A minha concepção, né, respondendo a pergunta lá do início, me deixou muito mais com paz de espírito. Então, resumindo, o que que é o programa de WBA? É a prova prática pra você conseguir a sua general registration e se tornar 100% médico australiano e começar o seu treinamento médico pra qualquer área que você quiser. Eu quero ginecologia, espero ano que vem conseguir entrar, ter mais exposições na ginecologia. E ao longo de 10 meses, que é aqui onde eu trabalho, em outros lugares são 6 meses, você tem que fazer 18 avaliações práticas, 12 delas sendo observada por algum supervisor, e você tem que passar em 9, e 6 delas você vai fazer um case discussion, que você vai mandar 3 casos pra ele e você vai discutir aqueles casos. Além disso, você tem os feedbacks, que você tem que ter 12 feedbacks positivos de médicos e colegas não médicos, e também tem que ter 2 feedbacks de avaliação no meio do termo e no final do termo pra, graças a Deus, você acabar e conseguir. E é por isso que eu estou sumido daqui, porque, gente, tem que se dar uma preparadinha, né? A gente fica meio cansado de trabalhar e o mentalmente... O programa não é tão difícil, mas a gente fica muito mentalmente cansado. E uma coisa legal que eles falaram muito pra gente no início do programa é que assim... Ah, Vinícius, mas são 10 meses de programa, mas se eu quiser fazer em 3, eu posso? Não pode. É possível, mas não pode. Porque, por exemplo, eu estou fazendo emergência e uma dica legal pra você que está no WBA é faça muita rotação de emergência, porque na emergência você pode fazer qualquer um desses casos. Se você tiver... Do contrário, você vai ter que fazer com um especialista, né? Tem muita gente que está fazendo, por exemplo, cirurgia e aí tem que achar horário com algum outro médico de alguma outra área pra poder fazer os seus assessments, que a parte mais difícil é você agendar o horário, mas na emergência, qualquer médico emergencista pode, que for filiado ao programa, pode fazer a sua avaliação. E por que eles querem que você faça ao longo de algum tempo e não fazem 3 meses? Justamente porque ele quer ver a sua avaliação é Work Basement Assessment. Ele quer ver ao longo desses anos a sua avaliação. Ele não quer saber se nesse momento você está 100% apto. Ele quer saber se ao longo desses anos você está tendo uma evolução, se familiarizando com o sistema, está aprendendo os protocolos, está se sentindo mais seguro. Então, é um dos grandes motivos. Não adianta, teve gente que fez tudo em 3 meses, mas teve que fazer tudo de novo depois, porque não foi avaliado ao longo do tempo. Vamos ver se faltou mais alguma coisa aqui. Então, é isso, olha, o programa basicamente é isso, você tem que fazer ao longo de todos esses anos, esses 10 meses, a avaliação. Não é tão fácil entrar, mas é mais fácil de sair do que o próprio clínico. E eu vou agora responder algumas dúvidas que deixaram lá na caixinha de perguntas. Estão escutando direitinho, gente? Primeira live aqui no canal, falando sozinho comigo mesmo, normalmente eu acabo conversando com outras pessoas quando eu estou fazendo live. É muito específico como eu falei essa live, mas eu sou muito grato a todos os médicos que me ajudaram ao longo desse processo, então é por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre esse WBA que para mim está sendo muito importante. Então, assim, vamos para as perguntinhas que algumas pessoas deixaram, né? Primeira pergunta da Jaque, o que é mais difícil em morar em outro país? Pessoa linda. essa não é, obrigado Jaque, essa não é necessariamente a pergunta do WBA, o mais difícil é ficar longe da família, ficar longe da nossa cultura, mas eu particularmente não acho maravilhoso, tipo, eu não tenho muito o que reclamar aqui da Austrália, não. O Marco perguntou, após a revalidação completa, é possível aplicar para alguma residência médica, Vinícius? Sim, é possível, é o que eu estou tentando fazer. A residência médica você faz quando você tiver a General Registration, eu ainda estou no processo da General Registration e agora eu vou aplicar, se Deus quiser, daqui uns dois anos, porque eu ainda tenho que ser exposto à área de ginecologia para fazer, mas isso sim, sim, você é possível. Olá, a prova prática é modelo do, a Victoria, a prova prática é modelo do OSCE, vou fazer a revalidação em dezembro, é semelhante? Victoria, antes de eu responder essa pergunta, eu fui pesquisar o que era OSCE, eu não sei muito bem, mas eu acho que é a revalidação da enfermagem, não é? Acredito que seja parecido, porque é a última etapa de vocês também e a nossa que é a prova prática. Quando você vem para o Brasil? Gente, não sei, Brasil, acho que só daqui depois eu vou conseguir minha General Registration. Como você está se preparando? Então, eu estou criando uma técnica, tá gente? Tem muita gente que gosta de fazer, como eu falei para vocês, você tem que fazer, são seis áreas, tem gente que gosta de zerando as áreas, tipo, ah, estudo para emergência, faço emergência, estudo para pediatria, faço pediatria, estudo para clínica médica, faço clínica médica. A minha tática que eu estou usando, como eu sei, como eu já falei para vocês, eu sou aluno médio, não sou aluno, nunca fui aluno 10-10, eu estou tentando usar de estratégia, eu estou fazendo, tipo assim, eu estou tentando fazer, agora que eu estou na emergência, uma de cada área, porque se eu passar em uma de cada área, eu me sinto mais tranquilo para quando eu for fazer de novo, em reprovar em três, entendeu? De estar amarrado, em nome de Jesus, não vai acontecer, mas é a estratégia que eu estou tentando usar, porque eu, para mim, se eu passar em duas, em duas, em duas, e se eu reprovar em duas, eu perco o programa, então eu estou tentando usar da estratégia de fazer uma de cada área para ficar mais tranquilinho e quando eu tiver que refazer de novo, eu já saber que eu posso estar ali e reprovar em três e passar em duas, considerando que emergência eu já passei em duas, que é o que eu tenho mais experiência, então essa é uma estratégia que eu estou usando, se é boa ou não, vamos saber só no final. WBA ou estudar para o clínico enquanto trabalha na Austrália? Ó, me perguntou aqui, o Dr. João, fazer o WBA ou estudar para o clínico quando trabalha na Austrália? WBA, como eu falei, é um programa de mérito e depende muito dos outros, assim, sabe? Tipo, o clínico depende mais de você. Se você está no Brasil, a minha recomendação sempre é, se você passou nas duas provas, está aplicando para a vaga e não está conseguindo, estuda para o clínico. Eu teria estudado para o clínico, eu só não estudei para o clínico porque, na verdade, eu comecei a fazer um curso para o clínico no Brasil, mas eu não fiz a prova porque eu consegui emprego aqui na Austrália. Mas se você está na Austrália já trabalhando, ó, clínico enquanto trabalha, se você já está trabalhando na Austrália, a chance de você conseguir um hospital que tenha WBA é mais fácil, sabe? Mas aí vai muito da sua preparação. Eu não queria passar por aquela angústia de ter que fazer curso, eu sabia que eu não ia passar de primeira porque esse é meu histórico, eu não passei na primeira que eu fiz de teórica, então, provavelmente eu não ia passar na primeira, então eu optei pelo WBA que seria o caminho mais seguro para mim. Mas se você se garante, meu filho, então eu vou me estudar para o clínico e fazer o clínico, mas eu optei para fazer o WBA mesmo. Se você teve estresse para agendar os assessments como... Ah, entendi. Ah, ela citou aqui a Carol Chacon, que se vocês acompanharem, a Carol Chacon é outra colega médica que está aqui na Austrália e ela fez um vídeo no canal dela falando da dificuldade para ela fazer os assessments. Eu não estou tendo tanta dificuldade porque eu estou na emergência e lembra que eu falei para vocês que na emergência qualquer um pode fazer o meu assessment? Então, eu só escolho o dia que eu tenho o plantão com algum colega médico que faz parte do programa e eu marco de fazer. Ah, eu quero fazer, ele vai lá e faz. A Carol, eu acho que ela teve problema porque ela estava na cirurgia. Se a Carol estiver aqui, eu quiser responder. Mas eu acho que ela teve problema porque ela estava na cirurgia, então ela já tem uma vida muito busy na cirurgia, que a cirurgia na Austrália é muito corrida também. E além disso, você tinha que tentar arranjar um horário com algum assessor de outro lugar, entendeu? Porque eu não falei para vocês, mas quando você começa no programa, você teoricamente não pode escolher o seu assessor porque eles te mandam uma lista que você tem que fazer com aquele, aquele e aquele. Na emergência, é um pouco mais flexível. Mas se você não está na emergência, você não conhece quem são os assessors. Então, você realmente vai tentar agendar com aquele médico. E às vezes o médico está trabalhando, não tem tempo, então é mais complicado mesmo. No meu caso, não é porque eu estou na emergência, sinto mais tranquilo. Então, você que está na emergência, eu sempre recomendo fazer na emergência o seu WBA. Os temas do assessment e se os avaliadores eram miniciosos, criteriosos. A Ludi mandou aqui. Os temas, então, como eu falei, eu fiz sobre queda, dor no peito, criança com falta de ar e náusea e vômito. Eles são criteriosos? Eles são criteriosos no sentido que você é avaliado a nível de one, interno. Então, assim, eles vão querer que você seja muito criterioso na história, seja criterioso na explicação. Se você pega um paciente que já, por exemplo, já teve casos de colegas que pegou paciente com asma. Hoje a família já sabia fazer todo o manejamento de asma. Então, às vezes você pensa assim, pô, a família já sabe falar tudo, sabe tudo sobre asma. Por que eu vou ficar explicando tudo sobre asma action plan que a gente usa muito aqui na Austrália? Só que não, eles vão querer que você fale, por mais que você, por exemplo, a técnica que eu uso é pensar alto. eu começo a escutar tipo o pulmão da pessoa, eu começo a falar, ah, vou escutar o seu pulmão porque eu estou pensando como você chegou com uma dor no peito, pode ser um pneumotórix, pode ser uma pneumonia, vou medir a pressão dos dois lados porque eu estou pensando em, pode ser dissecção de aorta, vou fazer a sua blood pressure sentado e levantado porque pode ser uma postural hypotension, você vai explicando. E mesmo que a pessoa já souber exatamente o que ela tem. Asma action plan, você explica, olha, esse daqui é o seu, é o salbutamol que você vai usar quando estiver com crise de asma e esse daqui é o teu preventer, esse daqui é quando estiver para usar o esteroide, você tem que ficar falando mesmo que a pessoa já saiba o que é. Mais perguntinha, quando aplicou e quanto tempo para ser chamado? Eu apliquei, na verdade, eu apliquei em julho porque eu tive que preencher aqueles critérios que eu falei, sabe? Preenchendo os critérios, eu consegui aplicar em julho e em julho mesmo eu recebi a notícia de que eu fui selecionado. Aqui em Sunshine Coast, gente, não tem uma lista de espera muito grande, tá? Então vale muito a pena para você que quer algum hospital que não demora muito. Aqui em Sunshine Coast seria uma opção bem legal. How long have you waited? A Dri mandou. Então, eu tive que trabalhar, trabalhei quatro meses, obtive os critérios e aí eu esperei um mês até conseguir ser aprovado e conseguir entrar no programa agora. Como são os casos que eu apresentar, já falei, é difícil encontrar os hospitais que tem WBA? Depois de entrar, é difícil conseguir a vaga? Os hospitais, então, são aqueles que eu falei. Tem um site que você consegue colocar, que você consegue ver quais são os hospitais mesmo, mas não são todos. É meio que limitado as vagas. Tem muita concorrência alta? Aqui onde eu estou, não, mas eu sei que, por exemplo, em Adelaide tem espera de dois anos para você conseguir e em Newcastle tem espera de um ano. Aqui a espera é de seis meses, cinco meses, seis meses, o que é legal. E quanto custa entrar no programa são a bagatela de 13 mil dólares para você conseguir fazer o programa. Nada é barato, gente. Nada é barato aqui na Austrália. Então é isso, eu não quero me alongar muito, sei que todo mundo tem compromisso, 40 minutinhos de live. Espero que vocês tenham aprendido sobre o WBA. Gostei de fazer essa experiência mesmo, que eu me sinto muito sozinho, falando aqui sozinho. A live vai estar lá no canal do YouTube também, você que está acompanhando aqui pelo YouTube. Como faz muito tempo que eu não faço nada no YouTube, vou botar essa live lá para você que está acompanhando por lá. Tem alguma outra perguntinha, gente? Fala com prioridade. Ah, obrigado. Tem alguma outra perguntinha que vocês querem fazer? Vou deixar aqui mais uns cinco minutinhos. Obrigado, Lúdia. Imagina. É um prazer, gente. Eu adoro falar sobre esse tema porque eu sinto que eu consigo ajudar, mostrar experiência para a galera realizar o sonho que eu tive também, sabe? A Austrália no início foi só um sonho. Hoje é a realidade, hein? Então, quando mais pessoas souberem quais são os passos, mais feliz eu fico. Eu adoro receber. Você que passa, gente, manda mensagem para mim porque eu adoro receber feedback de gente que se sente inspirado e que passa nas provas e que está vindo para cá. E é isso. Alguma dúvida, gente? Querem falar alguma coisinha? Ficou claro para vocês? Se você chegou agora, eu falei sobre a última etapa para conseguir. Ah, e a música que eu sempre canto, olha só. Toda vez que eu termino um assessment, eu canto assim, olha. Lembra que são 18 provas que eu tenho que fazer, né? Toda vez que eu saio, eu canto assim, ó. Agora, eu fiz quatro e passei. Então, falta 14 assessments para eu fazer. Então, a musiquinha é assim. Estou a 14 casos da cidadania. Há 14 casos da cidadania. Então, é isso, gente. Com esse mico, eu encerro a live. Mas é a motivação. Eu escuto aquela música, eu acredito muito no poder do agora, da mentalização, de mentalizar como se já tivesse acontecido. E eu escuto essa musiquinha todo dia, olha. Ó, essa musiquinha, como eu coloquei no início, eu escuto todo dia, olha. Vocês já escutaram essa música? Recomendo a vocês a escutarem. Nenhuma perguntinha? É isso? Paguei muito mico aqui? Então, é isso, gente. Sejam felizes. Bom final de semana. Manerem que agora eu vou limpar a minha casa porque vai ter special esse final de semana. Eles vão olhar a luz, eles vão olhar o banheiro, eles vão olhar é tudo. Tá bem? Se vocês tiverem mais dúvidas, coloca nos comentários que eu continuo respondendo lá nos stories. Bem? Beijão, 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 beijão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.